O Ministério da Educação, o parceiro internacional, realiza o Fórum Conjunto de Educação Timor-Leste para o progresso no desafio e o setor de educação. O Ministro da Educação até tem o objetivo de o Fórum Conjunto de Educação Timor-Leste onde há o progresso no desafio e o setor de educação união, e durante a agência internacional será apoiada pelo Ministério da Educação. Além disso, o Fórum Conjunto de Educação e o Ministério da Educação o parceiro Sira Alaona e a Tinian Hira Clube. Hoje, o encontro da ação conjunta da educação Timor-Leste é o Fórum Ida, criado desde o 5º Governo Constitucional. O Ministério da Educação, o Ministério da Educação, precisa criar o Fórum Ida, o Fórum Ida, o Serviço e o Interesse da Educação, Beletur Ramutu e o Momento Nebá, o Ministério da Educação se apresenta progresso, o Ministério da Educação atingiu na Ramutu com o parceiro Sira desafio e saída, mas que está em frente, não é mais a maneira que o ensame Itatú resolve e o futuro saída da educação. Então, o Ren Loro, parceiro de desenvolvimento do outro que foi apoio do Ministério da Educação e o Sira Internacional, não é mais o nacional, com todo o Ramutu que é, a Tujaref, ela fala em implementação do programa Itajalo e a Tinanliubá. Normalmente, Itajalo, dependemos da necessidade da Ruma Belhalo 3 em 3 meses, da Ruma Belhalo 6 em 6 meses. Encarregada em representante do Unicef Timor-Leste, até o tempo do Fórum Ida, o importante é para o parceiro Sira, a Tujarela, o Segura Serviço e o Muto com o Governo, onde ele é a ser recursos humanos no acesso à qualidade de educação no Timor-Leste. O Fórum de Coordinação da LEM ajuda a construção da área de serviços do Conselho do Desenvolvimento do União, a linha do Rós, a propriedade e a comunidade do União. O NEMOS assegura que a Itajalinha, o parceiro Sira Ponte e a Armoniza, e tira recursos no apoio, no façade, eficácia, pode assegurar a educação com qualidade para o marido. O Fórum de Coordinação da LEM pode formar um ministério da Educação, que a Itajalinha, o parceiro Sira Ponte e a Armoniza, e também ajuda a Itajalinha a Sira Ponte e a Cria Ponte e a Cria Ponte e a Cria Ponte e a Cria Ponte. A Cria Ponte e 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 a Cria Ponte Lamberto da Silva, Xiamen.